28. 30 minutos 31. 33. 34. 35. Glória a Deus, Senhor Amado Foi religião, a palavra aqui Glória a Deus Aqui ó, abre um inquérito pra mim aí Vamos ver o 7 de Deus inquérito 3,11 Agora tu vai te dar até aqui Glória a Deus Vamos ver o 7 de Deus inquérito 3,11 Seus céus Seus céus Eles acham Eles fazem o que eles quiserem Não, eu não faço nada Eles acham que eles andam Eles pedem o que eles quiserem Só que meu irmão, olha pra cá Cheio em paz, a alma é de Cristo Glória a Deus A vida diz que os seus céus Eles dão a sentença Presta atenção, escuta a palavra aí Eles dão a sentença por si como Os seus cacerdotes Os cacerdotes Os cacerdotes pegam por interesse E os profetas Os profetas adivinham Tá sendo bem claro Adivinham por dinheiro Aí eles pedem o microfone E falam por como que? Ó povão Ó povão Ó povão Ó povão Onde está o Senhor No meio de nós E aí um mal O que é que? O que é que? No meio de nós Que a vida Que a vida